Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O governo sobe para 1,1% a estimativa oficial da alta do produto interno bruto, PIB, neste ano. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que explicou o aumento do crescimento da economia. Primeiro, a estabilização do processo de desalavancagem. Quer dizer, o ano passado as companhias alavancaram, desalavancaram-se, portanto houve um grande pagamento de dívidas e a partir desse ano já estabilizou-se esse processo e, portanto, as companhias começaram a investir mais e comprar e repor capital de giro e etc. E a mesma coisa com os consumidores, também houve um aumento do consumo e do investimento. Portanto, isto foi um impulso importante e também beneficiado, evidentemente, pela mudança de política monetária do Banco Central, considerando-se a evolução da inflação. Devo lembrar que a projeção de inflação do IPCA acumulado para 2017, hoje no foco está 2,9%. Então o Banco Central está com uma política absolutamente correta de taxa neutra, possivelmente usando ela como referência, uma taxa real, possivelmente abaixo da neutra, o que está correto porque, de fato, a projeção de inflação está abaixo da meta. O ministro da Fazenda disse ainda que espera uma expansão de 3% do PIB em 2018. Ele destacou que existe um aumento da confiança grande por causa do controle fiscal, da aprovação do teto dos gastos e também das reformas e das discussões em andamento. Analistas das instituições financeiras melhoraram as estimativas para o déficit primário do governo central, que engloba o Tesouro, o Banco Central e a Previdência Social. Pelas projeções, o déficit de 2017 cai de R$ 157,4 bilhões para R$ 156,7 bilhões. Para 2018, a expectativa para o déficit primário também recou, agora estimado em R$ 155 bilhões, valor bem abaixo da meta do déficit de R$ 159 bilhões. Os números estão no relatório divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério da Fazenda. Em outubro, as vendas no varejo cresceram em comparação ao mesmo período do ano passado. É o que mostra uma pesquisa do IBGE divulgada nesta quarta-feira. A pesquisa mensal do comércio do IBGE registrou aumento nas vendas no varejo em outubro, se comparado com o mesmo mês do ano passado. O crescimento foi de 2,5%. Destaque para o segmento de imóveis e eletrodomésticos, que cresceu mais de 10% no período. As vendas no comércio avançaram em seis das oito atividades pesquisadas. Segundo o IBGE, as melhoras nas condições do mercado de trabalho. A queda da inflação e os juros mais baixos influenciaram no resultado. Esses sinais de recuperação estão assentados principalmente no aumento do número de ocupados, consequentemente no maior massa de rendimentos circulando na economia, aliado à redução sistemática da inflação, especial na inflação de alimentos, que vai impactar num setor que tem um peso muito grande na estrutura do varejo, e também de uma redução da taxa de juros. Esses fatores fazem com que se perceba uma contínua recuperação gradual do comércio no ano de 2017. O acumulado do ano seguiu avançando e ficou em 1,4%. Já na comparação com setembro deste ano, o comércio caiu 0,9%. O recuo é reflexo da expectativa por promoções mais agressivas em novembro. Claramente um resultado pontual. A gente tem visto nos últimos meses, até pela arrecadação do governo, a gente percebe que há um movimento amplo de recuperação da atividade econômica do país. O Conselho Nacional de Imigração divulgou o relatório anual sobre migrações internacionais em 2016. O documento traz dados sobre chegadas de mais imigrantes no Brasil. Diego chegou no Brasil há cinco anos. Ele saiu do Haiti em busca de uma vida melhor. E conta que o carinho que recebeu aqui quando chegou foi enorme. Em questão de acolhimento, os brasileiros são muito boas. Em questão de acolhimento é muito bom. Foi bom. Fui bem recebido e não tenho de que reclamar em questão disso. Ele está empregado nessa lanchonete há um ano e meio e garante que a vida hoje está bem melhor do que antes. Para mim foi mais a procura de algo melhor, de ter uma vida melhor. Acreditar que poderia ser melhor a minha vida, né? Tentar conseguir mais emprego e essas coisas. Tentar subir na vida. O Diego faz parte do maior grupo de estrangeiros no país, os haitianos. Em 2016, já eram quase 81 mil vivendo de maneira formal no Brasil. Em segundo lugar estão os bolivianos. Hoje, quase 113 mil estrangeiros ocupam vagas de emprego formal no Brasil. O governo brasileiro celebrou em 2009 o acordo sobre residência para nacionais dos estados parte do Mercosul e o acolhimento dos haitianos em função da concessão de vistos humanitários em decorrência das crises que atingem esse país. Outras ações são feitas pelo Ministério do Trabalho para garantir a formalização dos estrangeiros no mercado de trabalho. Temos feito um esforço na regularização de documentos dessas pessoas, sobretudo para a emissão de carteira de trabalho, que é um documento decorrente de outros, né? Para você tirar a carteira de trabalho você precisa ter outros documentos. A inscrição dessas pessoas em programas sociais e inscrição dessas pessoas nos nossos canais de intermediação de mão de obra para que elas sejam aproveitadas e absorvidas dentro do mercado de trabalho. Para o governo, a divulgação de dados como os que estão no relatório anual sobre a inserção de imigrantes no mercado de trabalho brasileiro ajudam na formulação de políticas públicas. Para a gente poder fazer uma política pública de qualidade, nós precisamos ter dados. São os dados que indicam e que norteiam as ações e medidas a serem adotadas. Mais de 94 mil estrangeiros entraram no Brasil em 2016. Desse total, quase 34% se estabeleceram no país de maneira permanente, com autorização de estadia e com permanência maior de dois anos. As regiões sul e sudeste são onde estão a maior parte dos estrangeiros. São Paulo recebeu 45,2% do total dos migrantes. O Rio de Janeiro vem em segundo lugar, com 9,1%. E o Paraná em terceiro lugar, com 7,7% do total. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Calígrafo. Ela busca desarticular um grupo criminoso responsável pela inserção fraudulenta de mais de 205 milhões de reais como crédito tributário junto à Receita Federal. Em novembro de 2015, a Receita Federal identificou um processo administrativo fiscal integralmente falso. Segundo as investigações, os criminosos contaram com a ajuda de servidores públicos para substituir o processo original pelo falso. E depois, os representantes da empresa fizeram pedidos de transferências, compensação e ressarcimento de créditos tributários. Além de usar o suposto crédito para aumentar o valor da empresa para fins de incorporações e fusões empresariais. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em São Paulo e em Porto Alegre. E a Justiça Federal bloqueou os bens dos envolvidos. Eles responderão por crimes de associação criminosa, falsificação de documentos públicos, corrupção ativa e estelionato, com penas que variam de 1 a 12 anos de prisão. A equipe médica que acompanha o presidente Michel Temer no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, avaliou que ele teve uma boa recuperação do procedimento realizado nesta quarta-feira. No entanto, o presidente deve permanecer até amanhã para completar a recuperação. A informação foi divulgada pela Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto